Olá! Você teve um AVC e quer saber como ter mais equilíbrio para andar? Então fique aí que eu vou falar hoje sobre isso para você. Para quem não me conhece, meu nome é Ludmilla Tony, sou fisioterapeuta, atuo já na reabilitação de pessoas que tiveram AVC já há mais de 18 anos e tenho um canal no YouTube falando de AVC para você, na página do Instagram, Ludmilla Tony Fisio, no YouTube ou no Instagram. Tem conteúdo todos os dias de forma diferente. Vá no YouTube, ative o sininho para receber suas notificações aí quando chegar vídeo novo e siga no Instagram, porque também tem conteúdo diferenciado lá. Sempre falando sobre AVC todos os dias para você que teve AVC ou para você que cuida de alguém que teve AVC. Hoje eu vou continuar falando sobre equilíbrio dentro dessa série de vídeos sobre equilíbrio. E até agora eu falei sobre equilíbrio estático, né? Como que a gente poderia treinar o equilíbrio parado. E hoje eu vim falar do equilíbrio dinâmico. Quando a gente fala de equilíbrio dinâmico, como eu falei lá no primeiro vídeo inicial sobre a série de equilíbrio, eu estou falando do equilíbrio quando eu faço algum deslocamento, algum movimento, e aí o movimento mais comum, assim, que as pessoas têm dificuldade de se equilibrar é andar, né? Mas não significa que você precisa do equilíbrio, o equilíbrio dinâmico, vamos dizer assim, é somente ao andar, né? Então, qualquer movimento, quando você for pegar alguma coisa, quando você for passar de sentado para de pé, por exemplo, principalmente quando você tem projeção do seu centro de gravidade para algum local, e isso acontece quando você está se movimentando, você está em busca sempre do seu equilíbrio, e equilíbrio dinâmico agora. Então, é... E muita gente sente medo de cair, principalmente, né? Acha que não vai conseguir estabelecer o equilíbrio naquele movimento específico. E isso é um grande problema, porque a medida que você fica apreensivo, que você fica com medo, se você tiver um quadro de aumento de tônus muscular, uma espacidade, por exemplo, é muito provável que essa espacidade aumente, devido a toda essa reação emocional de medo, de apreensão, de tensão. Então, esse é um fator que aumenta, sim, a espacidade. Então, pode ser que você, ao invés de se deslocar, tentando sair mais rápido daquela instabilidade, ou daquele desafio que é você se equilibrar andando, você se trava ainda mais. Estudos já mostram isso, que indivíduos saudáveis, por exemplo, que não têm alteração de equilíbrio, quando expostos a uma instabilidade, eles conseguem dar passos maiores, mais rápidos, para poder sair daquela instabilidade, daquele desconforto mais rápido, né? E indivíduos que tiveram AVC, claro que vai depender aí do comprometimento físico que você está naquele momento, a tendência maior é, ao invés de essas pessoas aumentarem o passo, aumentarem, diminuírem a velocidade, serem mais rápidos, elas se fixam mais, elas se travam mais, e é como se não conseguisse sair do lugar. Isso é um relato muito comum dos pacientes, das pessoas que tiveram AVC. E aí, como é que a gente faz para trabalhar? É indicado, então, que a gente desequilibre, eu falei lá no início da série, que para trabalhar equilíbrio, precisa desequilibrar, né? Então, como é que a gente faz? Se desequilibrar, vai ficar ainda mais fixado, ainda mais travado. Então, é por isso que é preciso entender aí qual que é a sua alteração de equilíbrio. Quanto maior a sua alteração de equilíbrio, quanto maior o seu desequilíbrio, mais apoio é necessário, menos instabilidade, menos desafio é necessário naquele exato momento. Então, é por isso que o seu fisioterapeuta precisa te ajudar a entender todo o seu desequilíbrio. Então, por isso que, às vezes, é mais importante começar no estático para ir evoluindo para o dinâmico, o treino no dinâmico com o passar do tempo, tá? Então, se você tem aí, já ficou de pé, já começou a dar o primeiro passo, já sentiu um desequilíbrio imenso e sentiu que você se travou, talvez seja importante iniciar o estático primeiro, ou então o dinâmico, o treino um pouquinho mais, com menos desafio, tá? Então, essas são algumas dicas que a gente pode pensar em relação ao equilíbrio dinâmico. Então, por exemplo, algumas dicas que eu vou dar aqui vão ser iniciais hoje e depois a gente vai evoluindo para dicas de alguém, para alguém que já tem uma certa habilidade, que já consegue se desafiar mais, sem se travar, sem se fixar. Então, precisa ser um processo, ok? Então, vamos lá, eu vou dar alguma dica aí agora, uma dica especificamente para você que ainda tem bastante dificuldade, ok? Então, a partir do momento que você já conseguiu se equilibrar de pé, como eu mostrei nos vídeos anteriores a respeito de equilíbrio, sempre se apoiando em algum lugar, né? Com o apoio na direção do peito e tirando esse apoio progressivamente. Então, você vai iniciar essa transferência de peso, esse movimento, sempre ainda com apoio. Segue aquela mesma sequência, né? Com o apoio das duas mãos, com o apoio de uma mão, sem apoio de mão, sempre de olho aberto e depois evoluindo para o olho fechado, também com o apoio das duas mãos, de uma mão só e sem apoio, tá? Então, esse grau de dificuldade vai aumentando de acordo com essa evolução, tá? Então, vamos dizer que você já conseguiu ficar de pé sem os dois apoios das duas mãos. Então, é importante você começar com o apoio de uma mão para o movimento. Se ficar difícil, apoie as duas mãos, mas tente começar a descarregar o peso. E aí, descarregar o peso, é como se fosse assim, dar um passo. Então, eu vou começar a dar um passo, transferir, e aos poucos você vai tentando tirar a mão e dar esse passo. Olhe de frente para o espelho e procure sempre estar alinhado. Procure evitar movimentos compensatórios para a lateral ou rotação de tronco ou inclinação de pescoço. Enfim, é sempre bom você estar alinhado. E sempre pensando que o seu apoio tem que estar no meio, a sua projeção suficiente de gravidade tem que estar no meio da sua base de suporte. Então, uma base, às vezes, muito cruzada vai gerar um desequilíbrio muito grande. Uma base muito larga vai gerar um equilíbrio maior. Então, às vezes, você pode dar uma base mais larga para tentar se equilibrar melhor e depois você vai diminuindo essa base. A base que eu falo é o apoio dos dois pés no chão. Então, é importante você só treinar primeiro esse passo, ir treinando um, dois passos. E se você se sentir seguro para sair de um apoio fixo, peça para alguém ficar do seu lado ou fazer esse apoio numa boleta ou numa bengala, por exemplo. Também pode te ajudar, tá? Então, esse é um treino que você deve ir fazendo aí, tentando se equilibrar e não sair de uma vez se desafiando já na rua, num ambiente que você conhece, num ambiente que seja confortável, que seja seguro para você. Então, inicialmente, essa é uma fase de treinamento para aquelas pessoas que têm ainda muito medo, muita dificuldade. Quando você perceber que o seu corpo já consegue reagir bem, não se fixa tanto, então a gente vai evoluindo para os outros exercícios, ok? Então, eu sigo aí com alguns exercícios nos próximos vídeos. Acompanhe aí. É sempre importante você ver toda a série para você entender todo o contexto aí da série de equilíbrio. No mais, se você acha que esse vídeo pode ter te ajudado, então compartilhe ele de vida, porque pode ajudar outras pessoas também. Porque eu estou sempre aqui, todos os dias, falando de AVC para você que teve AVC ou para você que cuida de alguém que teve AVC. até a próxima.